Um US Open sem o número um mundial. Novak Djokovic viu-se obrigado a renunciar à participação no Masters Meal de Indian Wells, que arranca na quarta-feira, depois de não ter obtido uma autorização especial para entrar nos Estados Unidos. Washington não permite a entrada no território norte-americano a viajantes internacionais não vacinados contra a Covid-19. O tenista sérvio tinha feito um pedido de derrogação especial, apoiado pela Federação de Ténis dos Estados Unidos e pelos organizadores do US Open.